Ela vai de foda, vamos ver o seu abandonante Vem geral, vem geral aí no fundo também O bispo já mato não, ele sabe que você tá vivo Vai, vem ver, vem ver Uou, 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 uou E se cês não, essa cultura, quando eu amo, essa cultura grita ripê Rapê, ripê, rapê E se cês não, essa cultura, quando eu amo, essa cultura grita ripê Rapê, ripê, rapê Rimas e três, dois, um, cima É o достиio da gente que eu tenho aqui Muito da hora, sua feita aqui é do Real Madrid Mas não é Real MC, por isso que pouco importa Seu time é da Espanha, eu pego com o Real Malocca Salva da maloca que nem diz a Don Liran E por isso que você perde no hoje e no amanhã Eu sinto a Don Liran, porque sua medalha é bronze Você perde a batalha e vai perder o trem das onze Flow, essa referência cê me entende Eu sigo fazendo rima e trama na sua lente Até porque a gente brinda Tá de Real Madrid, na batalha não rima Nem cama vinga, ok Essa eu não sei se cê entendeu Eu faço rima boa e eu sei que cê percebeu Por isso o WM chega em soma Se cê vem pra ser Real Madrid Eu vim pra ser o Barcelona E cê fala de futebol, cê é vongol Cê tá ligado, parça, peixe pequeno Te peço com o João Você é o Barcelona, tá ligado, camarada Desculpa, cê não lembra, cê não é nada Aí, cê tá ligado, mano, eu sou o Caol Eu é Real Madrid, eu sou o Real Rimação Aí, cê tá ligado, mano, eu é Rolando O Real é o rimador, o Real é o mutiroso Aí, cê tá ligado, bate o seu pescoço Até porque a sua rima, fora do calabouço Cê tá ligado, Real Madrid, eu sou o VIT Eu chamo o Ibra, o VIT Então você não vai entender, cê tá ligado, camarada Porque eu fico encabeçada Até porque, parceiro, você é otário Cê é short de berberto, eu sou o soco de Romário Tá, porra, tio Aí, barulho, quem gostou das imagens de WN? Certo Barulho, quem gostou das imagens de Bacicito? Bacicito, Lazeiro e tudo que vai? Volta! E eu falo, caralho, que cê separou agora O bicho mais sangue do leite Que deve passar da terra Vem geral, tá ligado em cima, caralho E aí, e aí E aí, e aí Os grosos passam no cancá A cidade vão derreter Vai morrer ou vai machar Vai matar ou vai morrer Que nasceu, nasceu Quem não nasceu, não nascerá Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vem no ronho, ronho Vem, ronho Vem, ronho Vem, ronho Vem, ronho Vem, ronho Vem, ronho Pou, pou, ronho Tá ligado, mano, eu tô em sene Fique, use, dane Sua rina, eu quero que se dane Aí, a canela da Pique, um bandame Cavalo de glória, sou sistema Só fique pane Aí, fique pânico nessa tureta Ela que chega na zona leste Eu tô na ofensa Aí, sua rina, eu quero que se foda Ela tem gostinho de quero mais Quero mais é que se exploda Se eu faço prato, eu tô amassando Pode passar o beat pra esse cara Tá aí, mano Se fudeu E aí O que que há? Ele já sacou Você vai deixar Eu não deixava, e aí O que que há? Ele já sacou Você vai deixar Então, sigo fazendo a rima Você vai chorar Então, você não se engane Você falou que vai dar cabeçada Aí, tá se comparando até com os idane Só que meu time é NF-11 Você não pode saber se cabelhando E como você é uma criança Fica no cantinho com uma supernane Ou, não Eu me conheço Eu te matei E você sabe Faço rima Já sei quem Na sua mente é que ela cabe Você quer falar de time Então, você não desligue Que até seu Neymar Eu já levei uma Champions League Você é um romário Aqui não é esperto Você não seria nada Se não tivesse o Bebeto É um analfabeto E eu deixo pra depois Se arrumar Eu sou Ronaldo Na Copa de 2003 Tá bom, mano Vamos ver Valeu quem gostou das imagens de Maquisito Calma aí, calma aí Calma aí Sem o couro Sem o couro Tive a oportunidade de ar Vamos pela anotação Valeu quem gostou das imagens de Maquisito Valeu quem gostou das imagens de WM Aí é foda Caralho O que que faz Quando é pra ser Terceiro áudio direto, família Quem sabe é o ensino pessoal Que tá chegando agora Como que é o grito? Terceiro 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 E aí, Maxito Tá no seu nome, parceiro Você começa Quatro, dois, 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 dois Na moral Vem tirar sua mão pra cima Ei, 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 ei Isso daqui é terceiro round Não tem quando, sem quando Ele vai bater ou vai bater Vai bater ou vai morrer Vai bater ou vai bater Vai bater ou vai morrer Você tá ligado? Você tá ligado? Você tá ligado? Você vai estar aí? Pô, 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 pô Eu não estou e tá ligado, eu vou correr Você tá ligado, parceiro Que eu vou bater em você Andrade, eu vou correr Você tá ligado, eu ignoro Depois que eu te mato Eu corro pro seu velório Aí, você tá ligado, mano? Sem odor Eu não sou anjo Você limpa o seu cachorro Já fufou Você tá ligado? É nessa batida Na figurinha da copa Você é álbum repetida Álbum repetida Duas vezes Se convocado Em 98 2002 Foi esse Ronaldo Essa aqui é a cena E você se fudeu É Ronaldinho 2010 Tá no álbum E não apareceu Pra Copa Eu vejo sua derrota Olho na sua pupila E eu sei que isso é capota Por isso o WM Tem a rima esperta Porque nós é quebrada Nós é capota Nós é capota Nós é capota Essa rima rara Só que eu te pego Da que sinta Que te para Eu não fico Jogo da Copa Mano eu sou sensei Correi na batalha E WM Eu te amassei Você morreu Você foi amassado Por isso que eu pego E bato no improvisando Você quer vencer? Você quer uma chance? Amarca Tira a peça Depois vem do desmanche Você tá ligado em pança Eu rouco o seu sangue Abraça minha lata Pra mim cê é cuzão Eu sou homem de lata Eu tirei meu coração E eu tirei meu coração E eu tirei meu coração E eu tirei meu coração Aí cê foi amém Você é o homem de lata Prazer eu sou o trem Por isso que o W manda bem Pelo visto tirou seu coração E tirou sua mente também Eu tirei minha mente Eu tirei meu coração Tira minha mente E tirei minha ideia Cê tá ligado É o meu dia de glória Cê arranca minha alma Mas não paca minha história Eu quero que você escreva ela E foquei na trajetória Cê tem uma história boa E por isso que é babaca Eu te amazei Porque eu não jogo Eu ligo pela capa Papo Romano Pra bateria Batalha foda sem maldade De verdade Aplausou com vontade Na consciência Na tendência Na eloquência Na valemolência Barulho quem gostou Vaziu as de Maqui Sinto infection Barulho quem gostou dails Do W O W EJ